Vamos lá com algumas dicas de pintura para tecido. Aqui estou utilizando a tinta da cor caramelo para pintar esse jarro e usando o pincel da linha da tigre 844 número 12. Passo a tinta sobre o risco e vou puxando para dentro para tirar o excesso da tinta para dentro do desenho. Neste caso da alça, carrego menos o pincel para que eu possa pintar esta alça com mais segurança. Então, eu deixo pouca tinta no pincel e vou passando cuidadosamente. Fazendo este movimento com o pincel, apenas o pressionando, nós temos esta bolinha aqui na alça, que é um detalhe que vai enfeitar a alça. Então, na parte de cima fazemos esta bolinha na parte de dentro e na parte de baixo na parte de fora. Para pintar, você pode preencher por dentro com qualquer tipo de pincel de numeração, pincel chato, numeração 12, 14, 10, 16. Agora, nesta parte aqui da beirada, é importante ter um pincel com acabamento melhor, que esteja, por exemplo, com as cerdas firmes, para que possamos fazer praticamente esta parte da linha, colocando a tinta no pincel, ele já vai formando já a linha. Então, o pincel precisa estar com as cerdas bem alinhadas. Depois de preencher com a tinta da cor caramelo, aqui na parte de cima, na parte de dentro do vaso, eu começo a colocar o amarelo ouro. Por quê? Porque eu quero uma coloração diferente. Então, eu coloco este amarelo de fundo e vou tornar a usar o caramelo, que é a cor inicial que eu estava trabalhando no começo. E aí, eu vou ter uma tonalidade diferente aqui nesta parte, para poder destacar sobre as demais. Pode pegar uma cor escura agora e começar a trabalhar a sombra. Quais cores você pode utilizar? O sépia, o marrom escuro, o rústico, que é a cor que eu estou usando, que é uma cor parecida com o marrom escuro e com o sépia. Então, essas cores, assim, de tonalidades mais escuras, são ideais para sombrear. Repare que eu sombreei ao redor da parte de cima, sombreei na alça, nos detalhes das bolinhas. E agora, eu vou sombrear aqui nesta região. Então, eu venho bem na beiradinha e vou escurecendo aos poucos, vou puxando essa tinta para dentro. E vou sombrear também a parte de baixo do vaso. Vou deixar apenas a outra parte mais clara. Com o pincel carregado de tinta, você passa aqui nesta região de baixo e depois vai puxando e vai escurecendo, sombriando. Para clarear, se você quiser utilizar o amarelo, vai ser muito mais interessante também. Se você quiser, também pode utilizar um pouquinho de branco. E da forma que eu fiz com o amarelo lá dentro do vaso, você pode também fazer em alguma região da parte de fora do vaso para dar um destaque, se você desejar. Pode também colocar um pouquinho de branco, sempre com muito cuidado, porque o branco, ele clareia demais. Então, tem que ter cuidado na hora de usar o branco. Mas, se você errar e clarear muito, você torna a utilizar a cor de base, que foi a cor que você começou a trabalhar. Com o verde oliva, eu começo a trabalhar o fundo onde não tem desenho. Então, eu estou espalhando essa tinta. Começo aqui onde tem a parte de baixo do vaso e vou espalhando nas áreas onde não tem desenho. Vou deixando mais clarinho também. Com o pincel sujo, eu vou espalhando essa tinta. Aqui eu já carreguei mais, aqui ele já está mais sujinho e eu vou espalhando justamente próximo aos desenhos, mas não aonde exatamente estão os desenhos. Um pouquinho de amarelo, amarelo ouro, para poder suavizar sobre esse verde oliva. Então, você pode misturar mais do que uma cor para poder fazer o fundo também. Peguei uma tampinha, coloquei água e deixei bem aguada a tinta. E aí, eu já estou deixando essa parte aqui mais molhada no pano e vai secar. Não tem problema se você deixar bem aguado para fazer o fundo, também é outra alternativa muito bacana. Mas, às vezes, ela termina penetrando onde está a parte do desenho. Só que ainda dá para enxergar o risco. Isso não vai atrapalhar, porque você consegue pintar por cima. É muito interessante também trabalhar com a tinta bem aguada. As maçãs, eu comecei a pintar de amarelo ouro. Então, você pinta totalmente com amarelo ouro e depois vem com púrpura, que é um vermelho escuro. Você pode usar também um vermelho profundo, que é um vermelho escuro parecido com púrpura. Aí, vai ficar bem interessante a cor da maçã. E você traz esse risco de baixo para cima, puxando o risco como vocês estão vendo agora. E de cima para baixo, puxando esse risco também. Assim, vai formando os risquinhos da maçã. E é super fácil de fazer e prazeroso. Vocês vão gostar de usar essa técnica de puxar o risco do vermelho depois de pintar de amarelo. Usando uma cor escura, pode ser o rústico, marrom, sépia. Aí, você vem com esse escurinho e começa a sombrear aqui nessa região da maçã. Então, vai dando profundidade. Em algumas partes, você pode sombrear também. Quando tem uma maçã na frente da outra, a maçã que está na parte de trás, ela termina ganhando sombra também. Aqui nesta região, debaixo da maçã, também é bom sombrear levemente. As uvas, você vai escolher uma cor que pareça com a cor da uva. Por exemplo, um vinho, um fuxia, que é o que eu estou usando agora. Depois, vou usar o vinho na outra caixinha. E aí, você vai trabalhar uma cor de base. Uma cor de base que é onde você vai iniciar preenchendo todas as uvas. Para depois, usar uma cor mais clara e outra cor mais escura. Aqui, eu começo a utilizar o violeta escuro para poder começar a escurecer. Então, você pode fazer o risco contornando a parte de baixo e puxando essa cor. Não pinte completamente. Faça essa curvinha e deixe algumas regiões mais escurecidas. Deixando manter ainda a tonalidade do fundo para que ela apareça ainda. Para clarear, eu comecei a utilizar o rosa flamingo, que é um rosa bem clarinho. Porque é muito mais fácil você clarear com a tonalidade parecida, que seja mais clara, do que o branco. Porque o branco, ele vai manchar muito. Então, o branco tem que ser por último. Cuidadosamente, depois nós vamos utilizar o branco. Agora sim, eu venho com o branco. Eu faço um pequeno risquinho e puxo. E aí, esfumaço ele. Você pode deixar o risquinho mais evidente, mais marcado. E pode esfumaçar para dar uma clareada sutil. Se você quiser, pode pegar um azul marinho, que é uma cor bem adequada para escurecer também da profundidade entre as uvas, entre as bolinhas. Então, você pega o azul marinho e, sutilmente também, com muito cuidado, você vai dando as pinceladas na parte de baixo entre as uvinhas. Aqui, eu comecei a trabalhar o vinho, que é a cor vinho, para poder usar de base para pintar esse outro caixinho de uvas. Eu sempre pressiono para poder ficar mais ou menos o formato da bolinha. Mas, você pode pintar direto e depois desenhar a bolinha conforme vai clareando e escurecendo. Agora, estou utilizando o violeta cobalto, que é um violeta um pouco mais claro do que o violeta escuro. E eu começo a trabalhar conforme fiz no outro caixo. Eu venho com esse formato da curva, da bolinha, e vou puxando cuidadosamente, deixando ainda a cor de base. E aí Trabalhei o azul escuro para escurecer e, agora, usando um pouquinho de branco para clarear sutilmente. Então, esse caixo de uvas aqui vai ficar com a cor diferente do primeiro. Então, de acordo com as tintas que você utilizar, as cores vão mudando, as uvas vão ficando mais claras ou mais escuras. A folha, você pode utilizar a cor que você quiser, que você desejar, várias tonalidades de verde. Aqui, eu estou utilizando o verde maçã, que é um verde claro, um verde parecido com o verde kiwi. Aqui, então, eu começo a fazer o fundo com essa cor clara de verde, para depois trabalhar outras tonalidades. Comecei a trabalhar o vermelho sobre o verde, e agora o verde escuro sobre o vermelho. Porque quando eu pintar de verde escuro, ainda vai aparecer um pouquinho do vermelho, vai ficar bonita a nuance. Aqui, eu faço um risco, vou puxando. Então, cuidadosamente, eu passo o pincel nas beiradas, onde tem a linha do contorno, e vou trazendo essa tinta para dentro da folha. Para fazer a folha dobrada, você pega a pontinha da folha lá em cima e traz um risco descendo até certa parte. Por exemplo, até o meio da folha, e aí você faz uma curvinha, ela vai ficar dobrada. Para fazer estas flores, são simples. Peguei o branco, fiz as pétalas, pressionando o pincel, e agora, com o rosa magenta, eu vou dando esses detalhezinhos, ainda deixando o branco aparecer. Estas outras, são muito simples. Com o pincel, você vai puxando de dentro para fora a tinta branca, e pode deixar aparecer aqui na frente do vaso, para que ela fique uma por trás e outra pela frente. Com o pincel fino, eu começo a fazer alguns risquinhos, com o azul bem clarinho, e depois pego um pincel chato, molhado, úmido, e passo por cima dos risquinhos, assim ele vai suavizar essa cor, e eu vou deixar ainda o branco aparecendo nas pontas. Assim, eu vou ganhar essa flor com azul e branco. Depois, o miolinho, você pode pintar da cor que você desejar. Estas folhas são muito simples também. Você pode utilizar a cor que você desejar, aqui eu coloquei o verde oliva, depois um pouquinho de marrom e o amarelo. E o interessante é que na beiradinha da folha, eu vou pressionando o pincel para dar esse acabamento. E vou fazendo o mesmo na parte dos lados também. Assim, eu vou ganhando uma folha recortadinha. Somente pressionando o pincel, nós vamos ganhando este formato com a tinta. Com o pincel número 6, ou número 8, ou número 4, redondo, você consegue fazer estes riscos. Pode ser também o número 2, número 0, e aí você vai molhar bem a ponta do pincel, e vai traçar os risquinhos, dando os detalhes. Você pode fazer estes riscos em formatos ondulados. Aqui eu começo a fazer a folhinha também da maçã e alguns risquinhos. Então, são detalhes que vão acrescentar na pintura. E aí você vai fazer estes riscos.